Câncer! A espiritualidade vai falar com você, não sai desse vídeo não, porque se ele chegou pra você, é pra você. Pode ser a época que for, é atemporal, eu coloco data, porque o pessoal aqui do Quai gosta de data. Tá? Bem-vindos todos. Sua primeira carta, meu amor, o sol. Tô lhe falando que não é pra você sair. Pra quem quer consulta particular comigo, clica no link aqui da minha bio. Sua segunda carta, o hierofante. O sol. Tua plenitude. Tua resposta, tá? Está na espiritualidade. Em tudo que você precisa de resposta, a resposta está na espiritualidade. Você vai saber do que se trata. Aqui, mais do que isso, também fala que você, tá? Por exemplo, se você tiver com um problema de saúde, sentindo alguma coisa no corpo, busque ajuda médica. Vá no médico e você terá sucesso, sabe? Não é nada pra você se preocupar, mas, por exemplo, tá com um problema de saúde, vá no médico. E é um alerta também pra isso, né? Fazer check-up e tal. Tá com um problema psicológico, sabe? mental, busque um especialista, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, terapeutas holísticos, né? Etc, etc, etc. Eu, pra quem quer consulta particular, já sabe, clica no link da bio. Qualquer problema que seja, tá com um problema de, bom, espiritual, você tem aquele pastor, aquele padre, aquela pastora, aquela mãe de santa, aquele pai de santa, aquele amigo espírita, candomblessista, de qualquer lugar, tá? Que já levou algum conforto pra você em alguma época da sua vida ou que você goste, que você tenha afinidade com essa pessoa, busque essa pessoa, tá? Busque essa pessoa que você vai ser feliz. Aqui a carta do sol pede pra você, né? Diz pra você que você vai ter conclusão, conclusão, tá? O que quer que você esteja passando, vai ser resolvido, vai dar, já deu tudo certo. E que você busque ajuda de acordo com o que você tá precisando, de acordo com a sua necessidade, tá? Busque ajuda de alguém que você confia. O julgamento, aqui, meu amor, é final de ciclo, com ciclo novo começando pra você. Aqui é você renascendo. Falta uma questãozinha pra ser resolvida que você vai ter que pedir ajuda a alguém que você confia, que você gosta. Pode ser também essa pessoa aqui, um familiar, um amigo, né? Que você realmente confia, que é aquele, aquela pessoa que puxa, eu gosto dessa pessoa, essa pessoa, sabe? É uma pessoa que eu sei que eu vou poder ter a ajuda dela em relação a isso. Claro que pode, um familiar, quem quer que seja, claro que pode, tá? E aqui é renascimento, é ciclo novo começando, é plantio e colheita, você colhendo frutos, né? É você plantando de novo pra colher logo mais, em vários aspectos. Porque frutos mesmo a gente colhe todos os dias. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.